Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, Pai, Pai 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 É o Deus que não vir Essa coisa é vergonha A Deus que será É o Deus que não vir A Deus que é vergonha A Deus que será É o Deus que não vir Essa coisa é vergonha É o grato de glória O que é a morte da sua vez A Deus que será A Deus que será